A CIDADE NO BRASIL Quando ela chega e mexe com jeito, até parece que o salão vai parar Pra ver aquela coisa linda, rodofiando, rodofiando pra lá e pra cá Pra ver aquela coisa linda, rodofiando, rodofiando pra lá e pra cá Na ponta do pé parece que furtua, às vezes até acho que ela se insinua Não sei se confiar com minha atiração, tenho quase certeza que ela tá na minha mão Na ponta do pé parece que furtua, e quando acaba o forró ela ainda continua Tirando, tirando o pedicilão, na ponta do pé parece que furtua Tem tudo no meu lado Uma coisa boa da molesta que cabido não sai, tem preto pau de arara que estrada com bar de mil lego Menina nova pra tentar conquista, interrompá-lo Tudo se aprega, não dá cego, não me perda, não me perda Você não perde o rumo de casa, quando fica a pedula Pisa no pé de todo mundo, não consegue rimar Se cachaça fosse água, o sertão, mas aí não me perda Não me perda, 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 não me perda Numa coisa boa da calça, a minha garata é mais canela A gente cruz à ver a máquina canela, que atingiu a xia da perda A gente cruz à perda, não me perda, não me perda, não me perda, não me perda A mente veio a fazer algo rural regional Pau de Bô, se viu que vem, que é seu salão nacional Pou deorianство, roupa rádio vertical Pelo não me acompanha, na noite do Paulo Amau Eu preciso cantar besteira pra ninguém se manter Carro cinético, se vejo a mão que faz envolver Torra, pato, fecheio, chico, amigo, múdica O meu medalha é o brinca de time, bora, volte Não quero que não caga ninguém Sem perder o prato que pesa Porque o meu maracato é bom de dançar